You are welcome to Elsinore. Ao longo da muralha que habitamos, há palavras de vida, há palavras de morte, há palavras imensas que esperam por nós e outras frágeis que deixaram de esperar. Há palavras acesas como barcos e há palavras homens, palavras que guardam o seu segredo e a sua posição. Entre nós e as palavras, surdamente, as mãos e as paredes de Elsinore. E há palavras noturnas, palavras gemidos, palavras que nos sobem elegíveis à boca, palavras diamantes, palavras nunca escritas, palavras impossíveis de escrever por não termos connosco cordas de violinos, nem todo o sangue do mundo, nem todo o amplexo do ar. E os braços dos amantes escrevem muito alto, muito além do azul onde oxidados morrem, palavras maternais. Só sombra, só soluço, só espasmos, só amor, só solidão desfeita. E entre nós e as palavras, os empardados. E entre nós e as palavras, o nosso dever. Falar. Falar. Falar.